Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, trouxe dois carros aqui pra vocês, muito, digamos, parecidos São dois carros que tem praticamente o mesmo motor aí, dois carros que são... são dois Audis 2.0 Os dois tem motor de Golf GTI, pra simplificar a vida de vocês aí Esse Audi, esse A3, ele é um 2.0, tudo que dá Esse aqui é um 2.0, tipo assim, o Stage 2, tudo que dá Pega o Stage 2, coloca tudo nele, coloca intercooler, coloca bico, coloca bomba, coloca tudo Esse Stage 2 aqui, 340 cavalos de roda Contra um TT, Stage 4, não tudo que dá Tipo assim, é um... 400 e... é uma... é tipo assim, aquele lá não tem... é turbina original Esse aqui é a turbina trocada e uma turbina grande trocada Então, esse carro aqui tem uns 420, mais ou menos, de roda Vamos ver o que dá com um Audi contra o outro aí Eu acho que vai dar uma briga boa entre os dois Porque, cara, esse... eu acho que talvez na saída Eu acho que o A3 tenha mais chão do que o Audi Vai ser divertido Vamos mostrar tudo, tem 800 metros aí pra gente pisar à vontade Vamos ver qual dos dois vai andar mais Vamos ver quantos... se o TT abrir do Audi, o que ele vai abrir, qual que vai ser a diferença aí Acho que vai ser... vai ser no mínimo... no mínimo legal Se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, galera Eu sempre trago vídeo diferente pra vocês Tô sempre atrás de conteúdo novo, de carros diferentes, de acelero Nossa, tem muito conteúdo bacana pra vocês Tô se inscreva aí pra você não perder nem nada Deixa o like no vídeo pra dar aquela força Petrohead Vamos começar dia 3 2.0 Vamos checar todos os parâmetros aqui que tá tudo certinho O carro Cara, o barulho desse carro tá na maldade, véi Que engraçado Vamos lá Vamos acertar a parte do... Quero ver se tá no Dynamic Mode Vamos ver aqui Vamos colocar no... no manual Vou jogar no S, vai Vou deixar no S1 aqui Vamos desligar todo o controle de tração Ele falou que o controle de tração era desse lado Onde que é? Ah, aqui, tá aqui É aqui Tem que desligar esse aqui e o outro também Aí pronto, tá tudo desligado E agora, só acelerar e ser feliz Prendeu a câmera aí? Acho que sim Dá uma olhada aqui Se tá de bom assim A patada desse carro é muito legal Porque, tipo assim, você pensa É um... é um... Digamos que seja uma briga de GTI aqui Um GTI Coupé contra um GTI Sedan Esse aqui Ele... Ele empurra muito bem É um carro muito bom, assim, de saída e tal Mas aquele TT, ele é embaçado O problema daquele TT É que ele é um tudão Tipo assim, é uma turbina gigante É... 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 é tudo, sabe? Esse carro aqui, quando eu colocar uma turbina nele Vai ficar igual ao TT Ou até melhor Mas... até lá, meu amigo Aquele TT, ele tá andando, hein? Mas vai ser divertido Vamos ver Legal que esse daqui tá com rodinha original Então talvez ele saia um pouco melhor Do que o TT Quero ver se ele caminha um pouco mais Vou até testar um launch aqui Vamos ver É... Aqui, Select Drive Mode Dynamic E aí? Tá pronto? Uma parada Você sabe baixar o giro dele, né? Sei Beleza Eu saí nos 2.800 Pra dar certo Vou buzinar, beleza? O bagulho de transferência é de terceira, velho Você é louco, olha isso Já tirou o pé Caraca O negócio tá saindo de terceira marcha, velho Andou perto, hein? Acho que acendeu a luzinha no painel dele ali Cacete Ô, levantou um fumaceiro da porra Vou ter que sair mais vazio um pouco Falou pra sair nos 3 Eu não vi você, eu só vi fumaça Eu achei que tinha acontecido alguma coisa Ô, mas andou perto, hein? Tava no seu lado Como é que passa, gente? Vai soltando o pé, pô É, vamos achar o ponto aqui certinho, vai Eu só buzino quando você achar aí Fala Vai Acelera tudo Deixa ele encher E vem tirando o pé 3, 2, 1 Vai Nossa, agora o Audizinho saiu bem Nossa, é muito diferente o freio daquele Audi ali pra esse aqui Esse aqui é difícil de frear, hein? Resfriar o freio aqui numa de Buenas Você tá maluco Ô, 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 ô Quase Não tem retrovisor, desgraça Oi? Deu marcha Como assim? Você ficou cantando Você não deu marcha nele Mas se você dá marcha, ele cai a cara É que É, ele vem Ô, 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 ô É, é embaçado Vamos trocar ali Vamos sair uma rolando aqui Vamos sair rolando, cinquitinha É, de segunda 3, 2, 1 Vai 3, 3, 4 carros Abriu o TT agora Cacete, meu O TT anda muito Você viu como ele passa, velho É a famosa mãe com a chinela na mão Passa passando ali Aí, deixa no bonitinho aqui agora Vamos lá Tira a asa traseira aí Bateu o capô Vamos ver se vai dar diferença agora Com o Com o Audi ali Andou Cara, andou perto do outro Não andou longe não Tá Anda pra frente pra você ver onde é que ele vai É, eu tô vendo que tá tudo torto lá Ele vai parar lá pra cima Ah, ele tá parando muito pra cima? Muito pra cima Tá, tipo, o céu Entendi Regular ele ali Alguém deve ter batido a mão Que ele tá Aberto aqui Não, tá certo, ó lá Não sei o que tá acontecendo, não Bora acelerar Aí ele optou ali por sair duas vezes Uma vez parado e uma rolando Primeiro parado aqui Vamos lá Deixa eu só armar aqui Aí buzina Você buzina? É, pode buzinar se quiser Buzina aí, buzina Vou armar aqui, beleza? Vai Agora tchau, obrigado Eu ia despachar, velho Você é louco Abriu fácil aí uns seis carros Do Audi É que acontece Alguma coisa o dono do TT Tava errando aqui nas passadas de marcha Talvez ele tenha deixado no S Sei lá, trocou muita marcha Você vê que agora o carro caminhou bem mais E passou ele bem antes Pô, patrulou na grama ali mesmo Se pneuzou o balão É, quanto você quer? 60, né? 60, beleza Bora então 3, 2, 1 Vai Olha essa terceirinha 220 230 km por hora Vou fazer uma curvinha massa aqui Você é louco 230 km por hora Acho que foi o massa que eu já dei nessa reta aí Não, com certeza Não, não foi não De Porsche Mas há muito tempo atrás Que eu dei mais que isso Mas você é louco, velho 230 km por hora É coisa, hein? Vai, Petro Ré Bichinho anda, hein? Você é louco E aí, você curtiu? Top demais Top, né? O projetinho é massa demais Cara, que acelero louco Meu Deus do céu Foi muito da hora Acelerar os dois carros aí Você pega É bacana a gente ver a diferença De um Stage 2 Tudo que dá Pra um Stage 4 É um Stage 4 Digamos, de entrada Assim 310 de roda É um Stage 4 de entrada Mas é muito, mas muito da hora Vocês viram que De alta lá Quando bate terceira mesmo Quantos carros ele ficou na sua frente? Lá de terceiro ano agora? Quatro carro, eu acho Quatro carros? É coisa, né, velho Tipo, o carro abre e abre Passa forte, velho Passa forte É massa Mas e andando? Eu acho que passa Tipo assim, a comparação que passa É tipo assim, igual Quando eu passo você Que você tá com a BMW É tipo assim Ele é a hora que passa eu É, passa a sensação é a mesma É 100 cavalos a mais praticamente, né? Você tem 100 cavalos a mais Que a BMW E aqui tem 100 cavalos a mais Que você É a mesma coisa É muito da hora, cara E esse TT é maravilhoso, né? Esse Audi também é muito massa E aí muita gente vai me perguntar Pô, mano, por que você não pegou Um A3 desse pra fazer projeto Em vez da BMW? Em questão de equipamento Em questão de preparação Assim, de estética E também, pô Tração traseira É diferente Por isso que eu acabei pegando A BMW e não um TT desse Ou um Audi desse Mas os dois aí Saem pra mais ou menos A mesma faixa de preço E é Isso é louco, velho É, se você jogar Pegar um A3 E jogar 20 conto nele Tá aqui, ó É o que você tem Aí se você quiser jogar 40 Uns 35 É aquele ali, mais ou menos Tá Ó, 20 35 20 35 Esse é o investimento E o que cada um anda E aí, Lulu O seu vai andar quanto Seu Audi lá? Será que vai andar perto? Não, deixa o 3 de 2 Tá de boa Não vai subir o 3 de 3 não? Desistiu? Tô pensando ainda Tá pensando? Tô pensando Ah, você vai deixar o Celta mais forte Pra dar cor no outro ali? Não, tá bom assim também Ficar meio sossegado Muito bom, cara Todo mundo aqui O pessoal coça pra acelerar Todo mundo ama isso aqui E é muito Mas muito da hora, velho Espero que você tenha curtido o vídeo aí Se inscreva no canal Que todo dia tem vídeo novo Sempre trago conteúdo diferente pra vocês Tô sempre procurando coisa nova Conteúdo da hora Vídeo diferente Projeto diferente É isso aí Valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo